Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico Segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem E entre Mongólia Interior e Malásia, Mongólia Interior ganhou Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição Vídeos relacionados a Mongólia Interior, como o Príncipe D, como o Pui e entre outros Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço E bem, como vocês estão vendo aí, hoje temos três exércitos basicamente Mongólia Interior, Japão e Kuomitang Mas, obviamente, nem tudo foi como o esperado E não foi como o esperado pra qual lado? Pro Japão e aliados ou pro Kuomitang, hein? E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Mas primeiro, vou precisar fazer aquela contextualização básica Mas enfim, sem enrolação que eu já ramei demais Vamos direto ao vídeo E bem, durante a formação da Mongólia Interior A província de Suiwian, nós já comecei bem A província de Suiwian, não fazia parte ali da Mongólia Interior Ela fazia parte apenas da China Só que como o Príncipe D e o Japão, eles tinham um plano de expansão Então, obviamente, que alguma coisa ali, aí deveria ser feita Correto? Correto Então, os japoneses mandaram conselheiros ali Pro Príncipe D, né? Pra ele montar seu exército Enquanto isso, a inteligência japonesa Mandou ali espiões e coisas do tipo Ali pra província de Suiwian Pra eles prepararem já o terreno Então, né? Conforme foi decorrendo o tempo O Japão ali fez com que o Príncipe D formasse o seu exército No qual ele conseguiu atingir 10 mil soldados, né? Mas não era um grande exército assim, apesar do número Porque era um exército mal armado E era um exército muito mal treinado, né? Então, obviamente, as coisas ali não iriam muito bem Só que tinha um destacamento ali Da mumbo ali interior Que eles tinham ido treinar na Manchura E que esses, sim, estavam melhores treinados e melhores armados Então, eles também acabaram ali se juntando ao exército do Príncipe D Só que também tinha um outro porém Eles não eram grandes ali, né? Não eram grandes em números Era uma coisinha ali que não fazia muita diferença ali naqueles 10 mil Então, o Príncipe D entrou em contato com um senhor da guerra Chamado Wang Ying E eles, obviamente, negociaram ali Então, esse exército aí desse senhor da guerra Passou a fazer parte ali do exército do Príncipe D Totalizando um total de 16 mil pessoas ali E 16 mil soldados Só que também tinha um outro porém Esses soldados aí desse senhor da guerra Não eram soldados regular Eles não eram pessoas necessariamente treinadas e prontas ali pro combate Alguns ali, beleza, porque eram mercenários Só que outros não estavam porque eram bandidos Então, tipo, esse senhor da guerra Só emprestou mercenários e bandidos ali Pro Príncipe D Novamente, acabando, né? Por terceirizar o serviço E, então, né? O Komitang, ele já começou a ficar esperto, né? Opa, tá alguma coisa rolando aí Então, eles foram investigar E uma guarnição do Komitang Chegou na província de Suiulian Perdoa a pronúncia E não só isso Mas também como um esquadrão Antiaéreo do Komitang Acabou chegando lá E assim que eles chegaram E tudo isso aconteceu em 1936, né? Só que assim que eles chegaram Em outubro de 1936, né? O esquadrão antiaéreo do Komitang Acabou já derrubando quatro aviões japoneses Antes, né? De certa forma De startar, né? O conflito de vez Mas isso já, de certa forma Teria marcado já O start ali E o Komitang Quanto que eles estavam ali Em Suiulian? Bem, eles estavam em Apenas 45 mil É pouquinha coisa Então, o Xiong Khaishek Já no dia 14 de outubro Ele enviou um telegrama Yanshi-san Avisando que tinha algo rolando ali Então, eles começaram a conversar E já no dia 30 de outubro, né? Ainda de 1936 Xiong Khaishek, Yanshi-san e Fu Que eram um outro general Ou senhor da guerra Não estou lembrado exatamente Mas a questão é que Eles se encontram ali Para discutir se eles vão enviar mais tropas Se eles vão enviar mais recursos Ou se apenas Apenas aqueles 45 mil ali Dava conta, né? Mas Tempo vai, tempo vem E tanto o Xiong Khaishek Quanto o Yanshi-san e o Fu Eles já planejavam invadir a Mongólia interior No dia 16 de novembro No dia 16 de novembro Só que A Mongólia interior Invadiu primeiro No dia 14 de novembro, né? Então O combate Ele começou na cidade de Hongort Perdoe a pronúncia Só que Tem um outro porém O pessoal da Mongólia interior Tomou um pau Eles tomaram um pau Que tiveram que recuar E já no dia seguinte Eles retornaram ali Para enfrentar o Komitang E eles tomaram um outro pau Só que No dia 16 de novembro De 1936 Aconteceu Uma tempestade de neve Que deixou De certa forma Ali o Komitang imóvel Então O príncipe dele Achou que Essa era a melhor hora De atacar Então Eles resolveram atacar E tomaram Um outro pau Eles levaram um contra-ataque Que eles saíram Desnorteados ali Que eles Tiveram um recuo Desorganizado E eles tiveram Que retornar Para Ling 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 Bao Ling Yang Miao É Perdoe a pronúncia Mas é algo Nesse tipo Então Os japoneses Ficaram sabendo Desse recuo Totalmente desorganizado E desse Reagrupamento Feito às pressas Então Os japoneses Começaram a ajudar Um pouquinho mais Dando comida Dando Blindados Caminhões E bastante gasolina Para eles poderem Se locomover Com mais velocidade Só que No dia seguinte O Komitang Acabou realizando Um ataque suicida Nessa cidade de Bai Ling Miao Agora acertei Bai Ling Miao E Obviamente Esse combate Demorou um pouco Só que como O Komitang Já conseguia Já Conseguiu Ter Entrado ali Na cidade Aí sim Foi acionado A Cavalaria Da Mongólia Interior Que tinha sido Treinado Na Manchúria E esses aí Sim Conseguiram Até que Causar Algumas baixas Ali no Komitang Só que depois De algumas horas De combate Tudo isso Foi pro saco Então Tipo assim O Komitang Ele conseguiu Infligir 900 baixas No exército Da Mongólia Interior Conseguiu Deixar Trezentos Capturados Trezentos Prisioneiros De guerra E trezentas Pessoas Gravemente Feridas Enquanto isso Vocês devem Estar pensando Mas e o exército Ali do senhor Da guerra O exército Ali Bem Aquele exército Ali do Do Yang Yang Ele com toda Certeza Ele foi Quase Dizimado Ou seja O Komitang Deu baixas Severas Ali naquele senhor Da guerra E isso Fez com que O Komitang Tivesse pego Os recursos Do Japão Comida Caminhão Blindado Gasolina Tudo que era Necessário E isso Foi um prato Cheio pro Komitang O porquê Porque a partir Daí O Komitang Poderia Ter O Komitang Aliás Ele pegou E processou O Japão Na Liga Das Nações Porque Vocês devem Estar pensando Ué Mas eles não Estavam já Em treta Aí eu Que eu Respondo Não Eles não Estavam em treta Ainda A treta Aconteceu Depois No Porque o Japão Ele de certa Forma Tinha assinado Uma trégua Tinha assinado Um Sersafogo E que ele Não iria Se interferir Em assuntos Internos Ali E não foi Isso que Aconteceu Só que O ministro Das relações Exteriores Do Japão Na época Negou tudo Negou tudo E o Japão Nega tudo Até hoje Mas enfim E a treta Não termina Por aí Por quê? Porque depois Disso As tropas Ali Do Príncipe D Elas são Basicamente Refeitas Eles são Feitos Tudo Do zero E o Príncipe D Em 1937 Ele consegue Um exército Totalizando 20 mil Homens Só que Como Essa vitória Da China Ela foi Fotografada E ela foi Transmitida Isso virou Uma notícia Internacional Da vitória Da China Contra Uma Contra Uma grande Derrota Do Japão E então Isso aumentou Muito A moral Do exército Chinês E diminuiu Muito A moral Do exército Japonês E aliados E com isso Obviamente Os chineses Viram Que eles Tinham Uma chance Contra Os japoneses E foi A partir Daí Que os Nacionalistas E os Comunistas Estavam Pensando Ali Já estavam Começando A criar Uma Aliança Contra Os invasores Beleza Enfim Essa foi A campanha De Su Yan Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Não Se esquece De curtir Compartilhar Seguir No insta Dá aquele Apoio E passa Para o seu Amigo Passa Mano Você Acredita Que o Comitang Dê um Pau De certa Forma Dois Exércitos Sério Sério Foi 45 mil Contra 16 mil Mas está Valendo Beleza Passa Para o seu Amigo Para a sua Amiga Como a Pessoa Ali Se identificar Enfim Espero que vocês Tenham gostado Desse Vídeo Segue lá No insta Para mais interações Tik Tok E aquela Help Enfim Falou Fui